Plantão Reis Magos. O Colégio Reis Magos foi o sétimo melhor resultado do Enem do Maranhão e o melhor do interior do estado. A qualidade do Reis Magos trouxe mais resultados, com a mega aprovação de alunos no vestibular 2008, até o mês de dezembro. Fábio Moreira de Carvalho, primeiro lugar em enfermagem na UEMA. Leonardo Barbosa Bezerra, terceiro lugar em letra da UEMA. Jonathan da Costa Pereira, terceiro lugar em biologia da UEMA. Expedita Torres Gonçalves, primeiro lugar em química da UEMA. Carlos Alberto Fades Júnior, segundo lugar em química da UEMA. Natália Cristina Alves Torres, primeiro lugar de fisioterapia da Universidade de Mogi das Cruzes em São Paulo. Mário Negreiros Torres, direito da UFPI. José Lagos Júnior, oitavo lugar em matemática da UEMA. Marcos André Souza Silva, décimo terceiro lugar em matemática da UEMA. Maria Minha Cacilva da Paz, quinto lugar de letras da UEMA. Queira da Silva Ferreira Castro, sexto lugar de letras da UEMA. Wilson Suani Gomes Silva, décimo terceiro lugar de letras da UEMA. Mariana Tamara Lima e Sampaio, décimo quinto lugar de letras da UEMA. Liana Cristina Vale Barbosa, décimo sétimo lugar em letras da UEMA. Eitor Ferreira Neto, décimo primeiro lugar em administração da UEMA. Kenia Souza de Andrade, décimo nono lugar de administração da UEMA. Carla Maiara Fade, sexto lugar de biologia da UEMA. Tito Antônio das Neves Júnior, décimo terceiro lugar de biologia da UEMA. Aniela em Sousa da Silva, décimo quarto lugar de biologia da UEMA. Jéssica Leitão Ribeiro, vigésimo lugar de biologia da UEMA. Taísa Pamela Guiá da Silva, sexto lugar de pedagogia da UEMA. Luma Lemos Lazarim, vigésimo lugar de pedagogia da UEMA. Emanuel Cleiton Macedo Lemos, quarto lugar de engenharia da computação da UEMA. Carla Mariana Rocha Braga, sexto lugar de química da UEMA. Helena Silva Barbosa, letras UEMA. Tales Augusto Araúz dos Anjos, psicologia da UFMA. Uenha Maria Soares Malaquias, enfermagem. William Douglas Pereira Gonçalves, medicina na Bolívia. Tainan Silva Lucena, fisioterapia SESTE. Rochelle Silva Lima, fisioterapia SESTE. Elinângela Sela Santos Lopes, enfermagem. Aline Maiara Silva Lima, medicina na Bolívia. Aline Costa de Castro, administração da UEMA. Bárbara Castro Reis, enfermagem. Bárbara Cesário de Oliveira, direito Selma. Camila Kelly Freitas Pereira, enfermagem. Camila Corrêa Santos de Sales, direito. Ricardo Ferreira Bezerra, arquitetura. Cícera Figueiredo Carvalho, administração. Cleanes Martins Mesquita, enfermagem. Dêner Araújo Costa, medicina Selma. Diego Carneiro Medeiros, administração. Eduardo Fernandes Facundo Júlio Direito, Selma. Elin Oliveira Santos, administração. Faculdade São Francisco Floriano Piauí. Francinete Leão Costa, administração Selma. Zeliane de Jesus Cunha Zevedo, administração Selma. Ellen Larissa Lopes dos Reis, nutrição. Janaína Vanessa Mota Gouveia, direito Selma. Joyce Oliveira Pereira, história UFMA. Lislane Carvalho Silva, farmácia. Luana Estael Carvalho Silva, hotelaria UFMA. Luana Maria Cruz Ferreira, serviço social. Matheus Brandão Campos, farmácia UFMA. Maís Itamires Lima Silva, nutrição. Helena Silva, souza odontologia. Rosicléia Vieira Castelo Branco, farmácia Selma. Tiane Maria Galdêncio Simão, fisioterapia. Willam Lima da Silva, fisioterapia. Túlio de Pádua Santos Ribeiro, análise e desenvolvimento de sistemas. Cital Lourenço Gomes Júnior, análise e desenvolvimento de sistemas. Lúcio Pedro dos Santos Filhos, recursos humanos Uva São Luís. Milana Moraes, Rego Menezes, enfermagem. Isso sim, é aprovação em massa. Colégio Reis Magos, Reis no vestibular.